Olá, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui com uma receita, né? Então hoje eu voltei com uma receita fácil, que é daquelas que vocês gostam, né? Que é um pão que misturou, tudo tá pronto. Você não precisa nem sovar a massa. Você mistura, coloca na assadeira e pronto, gente. Muito legal. Vamos aprender. Como eu falei pra vocês, essa receita é muito fácil, né? Aqui eu já coloquei a farinha, agora é só misturar os ingredientes secos. Que aqui eu tenho o açúcar e o sal já, já coloco aqui. O fermento biológico seco, que esse aqui é facinho de encontrar. Dou uma leve misturada. Agora é só colocar os ovos. Gente, é muito fácil, né? Vocês não têm noção de quanto fica gostoso esse pó. Pronto, colocou os ovos. Aqui eu tenho o leite e a manteiga juntos que eu coloquei aqui. E levei no micro-ondas pra derreter a manteiga e já dar uma leve esquentada no leite. Agora é só colocar aqui e também misturar bem. Se você quiser fazer um pão caseiro simples, sem nada, pronto. Já tá pronto aqui. Mas eu vou colocar a calabresa aqui. Eu amo, gente. Eu amo muito. Ou se você quiser colocar outra coisa, essa é a hora, tá bom? Então eu vou colocar um pouquinho aqui e vou mexer pra ver se tá boa quantidade. Se não, eu coloco mais. Olha, pronto. Pra essa quantidade de massa aqui, eu coloquei uma calabresa inteira, tá bom? Agora é só cobrir com o pano e deixar descansando por 40 minutos, tá? Aqui hoje tá bem quente. Se aí onde você mora não tiver tão quente, deixa dentro do micro-ondas com a tampa aberta, com a luz ligada, que vai criar um calorzinho lá dentro. E aí a gente já volta pra terminar esse pão. Pronto, se passaram 40 minutos. Nossa, olha só como cresceu, gente. O calor ajuda muito. Olha isso. Então agora eu vou passar aqui pra minha assadeirinha. É uma forma de bolo inglês, tá? Mas você pode usar o que você quiser, tá bom? E eu untei ela com um pouquinho de manteiga e farinha. E é só passar essa massa pra cá. Deixa eu tirar assim pra ficar mais fácil. Enquanto isso, o meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. É bom que você deixe no mínimo 10 minutos ele pré-aquecendo, tá? Uh, olha que massa linda. Cheinha de calabresa, gente. Pronto, tá prontinho pra ir pro forno. Vou levar lá por uns 40 minutos, ou até que você olhe ele já esteja douradinho. E aí é só provar. Terminamos mais uma receita, gente. Vocês viram esse pão, como é fácil de fazer. Você não põe a mão nele. Ele sai daquele jeitinho. Delicioso, fofinho, gostoso. Sério, vocês acham que ainda vou ficar sovando massa de pão? Eu não, gente. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscrevam no canal e até o próximo.